Olá, tudo bem? Tudo bem, estou ficando sentado, estou cansado, peixe batendo, cara, nunca vi. Nossa de surda aí. Muito peixe acima de 20 comendo ali, você é louco. Está uma armação, moçã, choveu para caramba, tempo está fechadão ainda, está chovendo ao redor. Então volta e meia a chuva chega. E na hora que a chuva vai embora, veio o mormaço. Mas o peixe está respondendo bem, ele está firme, firme, firme. Está bom demais. Bora para cima. Olha aí o tamanho do pretão, que lindo, cara. Nossa, pesado. Panela, hein? Olha só, que peixe lindo, peixe bonito, escuro. Esse aqui é difícil de ver dessa cor. Está querendo bater ao tamanho dele. Calma, rapaz. Te acalme, rapaz, te acalme. Tudo de tudo que você brigou. Ele ainda está bravo ainda. Bora para a água. Ele ainda está bravo. Vou soltar ele aqui na manhã. Ele vai no tobogã. Olha. Cevadeira direitinho. Ele está 20 centímetros para baixo da cevadeira. Acho que eu achei curtinho, com uma miçanga empanada. No meio da ceva dos tambas, olha quem apareceu. O senhor, bravo, bravo. Pangáceos, olha o panga. Peixe lindo, cara. Eu falo que essa aqui é a piraíba dos pesqueiros, né? Coisa mais linda. É o mesmo tipo de couro. É maravilhoso. Eu vou soltar aqui. Vocês vão continuar com o Silvio ali, olha. Frenético, hein? Não para. Eu estou pescando sentado. Estou tiozão, né? Rapaz, mas tem muito peixe comendo nessa beirada aqui. E todos os tambas aí do lago estão comendo aqui. Não é possível. Então vai pegar. Eu continuo mesmo esquema. Boião e boinha. Show. Fiquei com invejinha do macho. Pegou panga. Ele aí pegou panga também. Encostou na ceva ali, rapaz. Tem que tomar um pouquinho de cuidado que ele tem ferrão, viu? Então a gente tem que preservar o peixe. Mas também sempre preservar o pescador, né? Olha aí, panga. Pai, quem conhece a piraíba, parece um filhotinho de piraíba. E é um peixe asiático, né, mãe? Asiático. Nem do Brasil. Bora soltar o menino. Diz que aqui tem bastante, viu? Olha lá. Bora, meu filho. Isso aí. Bora para cima. Chuva de novo. O peixe continua comendo. Bom demais, viu? Está no palminho ainda, né? Eu não larguei o palminho. Para dar um resultado, eu estou neles. Mas olha o que o Márcio falou aí. O Márcio fez outros testes aí. Jogou direitinho. Bem curtinho, né? O peixe está comendo no copo. Diretinho curto, diretinho longo. Comeu no copo. Comeu 20 centímetros. Comeu 60 centímetros. Comeu na antena. Roubou. Boinha boião. Chegou à conclusão do que jogar lá está pegando. O peixe está com fome mesmo. E muito peixe comendo, né? A concorrência deles lá. Vamos ver se a gente mostra. Perdendo bastante também, viu? Cortando. Galera, olha o tamanho dessa encrenca. Olha aí. Olha o tamanho desse peixe, cara. Isso é ponte da pesca. Cevadeira direitinho de 40 centímetros. Chinu 8. E uma raçãozinha empanada. Uma miçanga empanada. Gigantão no ponte. O Silvio está com outro lá. Vou soltar aqui rapidão. E vamos atrás do Silvio lá. Calma, rapaz. Olha por isso. Olha o peso dele. Você está louco, mano. Olha o tamanho do pretão. Olha que pretão lindo. Nossa. Bate chuva. Mas vale a pena, meu amigo. Aqui é o famoso vamos lavar a alma. E hoje nós lavamos a alma de tanto tamba grande. Pelo amor de Deus. Olha só que dia magnífico, maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus e aos amigos. Guilherme, Marcião e a minha família. Um beijo no coração. Vou soltar lugar de peixe sempre na árvore. E aí, rapazes. Tá chovendo. Tô aqui debaixo da casinha. Eu peguei o quê? O Silvio tá cebando bastante lá. Eu tô com duas boas estouradas com peixe aí. Eu peguei uma torpedinha pequenininha. Uma 35 gramas. Chicote de 25 cm com uma miçanguinha para baixo. Joguei no meio da ceva lá. Torpedo na minha ceva. Corpedo na ceva, vamo lá! Que vale eu peço, pô! Olha aí, ó! Esse aqui tem história, esse também, hein! Ó o tamanho do bicho! Pegou na vara de pira, no ovo! Eu tinha combinado com o Márcio, as varas de fundo, é uma de cada um, né? Aí a dele afundou, fui lá, corri e peguei, era um pirarucu e cortou! Aí um minuto depois, afundou a minha aqui! Eu corri e peguei também! Era a vez dele! Aí eu falei pra ele, vem que é o pirarucu! Ele falou, não quero, não quero! Aí, não quer? Olha o tamanho da panela, ó! Pegou no ovo de fundo, cara! Como é que pode um negócio desse? Olha o tamanho do bicho! Bora soltar e jogar de novo! Brigado Márcio! Ah, rapaziada! Eu falei pra você que o negócio tá até perdendo a graça! Nossa! Cada arremesso, 18, 20, 25, 24, 27, 22, 20, 18... Tudo assim! 90% dos peixes de hoje, tudo acima de 20kg! É impressionante a qualidade desse! Nossa! Rapaz, tenta levantar, não deu certo não! Pesou! Olha o tamanho do morenão! Ah, point da pesca corumbá! Foi no direitinho, 50cm, xinu 8, e uma ração empanada! Tô até ficando louco! Tanto, qualquer coisa que eu joguei na água hoje, de qualquer sistema, a qualquer altura, na ceva, teve resultado! É impressionante isso! Eu não me lembro de ter feito outra pescaria de cevadeira que pegasse de qualquer jeito uma média tão alta de peixe! Não me lembro! Aqui no point aconteceu! Ô rapaz! Calma! Tch, 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 tch! Pode baixar aqui! Pode baixar! Ah, rapaz! Tchacalma! Tchacalma, rapaz! Tchacalma! Pode baixar aqui! Aí! Outro! No ovo! Pescando pira! Olha só! Tambacu arrebentando na boia de pira! Vamos soltar o menino! Olha aí! O Gui montou um pedaço de mortadela aqui na beirada! A gente tá o dia inteiro, galera! Ovo! Salsicha! Cabeça de xilápia! Queijo! Nenhuma ação de pirarara! Nem de pirarucu! Nada! Nada! Aí agora, o Gui montou! Faz um tempinho já! Montou uns 5 cubinhos de mortadela no anzol! Assim jogou aqui na beirada! Fez uma ceva! Ficou mais de uma hora parado! Do nada a varinha envergou! Tô com um molinetão aqui! Show de bola! Daiva! Uma varinha da Shakespeare antiga que eu tenho! Olha aí! Que tomada de linha! Olha isso! Uh! Beleza! Uh! Ou é pirarara ou é pirarucu! O que você acha aqui? Eu acho que é uma pira! Pira, né? Daqui a pouco a gente volta! Olha só! Tá em cima da mesa! Que livre! Que livre! Olha! Que peixão, hein? Olha! Que peixão! Que nem diz Eduardo Monteiro! Que peixão! Que peixão! Olha os dentes aqui! Que peixão! Inteiro! Que dia de pescaria, meus amigos! Muito tambacu! Muito, 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 muito! Peixe lindo! Mais um peixe lindo! Maravilhoso! Encerrar esse dia aqui! Abençoado! Faz tempo que eu não faço uma pescaria! Como fizemos hoje! Agradeceu o Marcio! Agradeceu o Guilherme! Nosso amigo aqui! Agradeceu o Ponte da Pesca! Um lugar maravilhoso! Um hotel fazenda! Com você e sua família! E aí você ainda tem a oportunidade de pegar esses grandes, grandes, grandes exemplares! Bora pra água! Que lugar de peixe é sempre na água! Olha só que panela! E vai de tomar água! É isso aí, meus amigos! Fiche em Tudo na TV! Sempre pra você! Até a próxima! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!